Tem muita gente votando contra. Uns votam no Bolsonaro porque são contra o PT. Outros votam no PT porque são contra o Bolsonaro. No fundo, você sabe como tudo isso acaba no Brasil. Vai dar ruim. E quando dá ruim, a quem os políticos chamam pra resolver? Pois é. Meirelles, o único que já fez o Brasil crescer por oito anos seguidos e criou 10 milhões de empregos. Olha, duas coisas afundam o país. Governos que roubam o seu dinheiro e governos que não sabem administrar o seu dinheiro. Um governo que rouba e não sabe administrar, aí nem se fala. Pode parecer uma ideia simples, mas para mim, o que o Brasil precisa é um governo honesto e que administre o dinheiro público como você administra o seu dinheiro. Precisamos recuperar a confiança que o Brasil perdeu por causa dos maus governos. Confiança é a chata que abre todas as portas. Pense comigo, quando você pede uma indicação de alguém para cuidar dos seus filhos ou do seu dinheiro, o que você sempre pergunta? A pessoa é de confiança? A mesma coisa acontece com o país. As empresas precisam confiar no governo para fazer investimentos e criar empregos. Ou você acha que vão confiar em um governo de alguém despreparado, desequilibrado ou corrupto? Claro que não. Confiança não se compra. Ela se conquista com muitos e muitos anos de trabalho. E é isso que eu estou oferecendo. Usar a confiança que conquistei no mundo, em mais de 40 anos de profissão, para trazer novos investimentos, criar empregos e melhorar a sua vida. Chama o Meireles presidente.